Sete cidades gaúchas registraram hoje a madrugada mais fria do ano no país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o município de Jaguarão teve o amanhecer mais gelado, com 5 graus às 5 horas da manhã. Vamos ver se a previsão é de mais frio para o estado. Vinícius, o frio intenso pode ser esperado para a próxima sexta-feira, com a chegada de uma nova frente fria. Mas, por enquanto, a semana começa com tempo seco e temperaturas em elevação. Amanhã, a presença do sol garante grande variação térmica na maioria das localidades. A mínima é de apenas 8 graus no extremo sul. Já na região das Missões, os termômetros chegam aos 24 graus no período da tarde. Tempo bom na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 22 graus. O litoral sul tem o dia ensolarado. A mínima é de 8 graus em Pelotas. No norte gaúcho, o sol aparece entre nuvens. Faz 22 graus em Passo Fundo. A terça-feira vai ser parcialmente nublada no centro do estado. Em Cachoeira do Sul, faz 10 graus ao amanhecer. Bastante variação de nebulosidade ao entardecer na fronteira oeste. Os termômetros marcam 24 graus em São Bórgia. A Prefeitura de Porto Alegre lançou nesse final de semana uma campanha de proteção a monumentos públicos. A iniciativa prevê ações de conservação, valorização e combate ao vandalismo. O pontapé inicial da campanha foi a entrega de uma importante escultura do artista Gilberto Pegoraro, após minucioso trabalho de restauração. O monumento, que está situado na esquina das avenidas Paulo Gama e Oswaldo Aranha, é um dos principais representantes da arte abstrata ao ar livre. A iniciativa partiu da Secretaria Municipal da Cultura em parceria com o Ministério Público. É um monumento que fez parte de um concurso público durante a administração de Célio Marques Fernandes e que estabeleceu monumentos em cinco praças da cidade. Ou seja, ele é um monumento da década de 1960, um monumento bastante antigo na cidade. Ele estava em péssimo estado de conservação e numa ação conjunta com o Ministério Público, com o recurso do Ministério Público, contratamos restauradores e orientamos esse sentido à sua recuperação. Quando fomos chamados para fazer a restauração, ela realmente encontrava-se no estado de conservação final. Ela estava extremamente precária, tanto é que ela estava tombando, literalmente. Nós precisamos inicialmente estabilizar estruturalmente a escultura para depois começarmos a trabalhar a parte estética e conservativa. Durante o lançamento da campanha, foram apresentados banners que mostram a depredação de monumentos em espaços públicos de Porto Alegre. Além da restauração das obras, a ação pretende sensibilizar a população para participar dos cuidados e colaborar para impedir atos de vandalismo. Nós queremos mostrar à cidade que, em primeiro lugar, Porto Alegre tem um grande número de monumentos colocados nos parques, nas praças, para conhecimento público. É o processo de democratização do acesso à cultura. Segundo, queremos mostrar que os monumentos fazem parte da vida ativa da cidade, tornando a cidade mais bonita, tornando a cidade mais interessante. Em terceiro, mostrar que nós não nos dobramos aos vândalos. E também neste final de semana, um festival de ginástica reuniu em Porto Alegre atletas do passado, presente e futuro. O Fast Gym contou com representantes de diferentes municípios do Estado. Olhando parece fácil, mas cada uma dessas modalidades esportivas exige muita força, equilíbrio e concentração. Os passos são minuciosamente planejados e desenvolvidos sobre os olhares atentos dos professores. Vicente é um dos jovens que levam a ginástica aeróbica a sério. Determinado, dedica algumas horas da semana para o treinamento, conciliando estudo e ginástica. Mas o resultado é visível. O mais difícil para mim foi conciliar a dança, porque eu sou bailarino também, foi a dança e a ginástica. Então é uma coisa que fica se batendo assim. Aí eu tive que conciliar, mas consigo dar conta dos dois. Vicente é um menino muito flexível e muito artístico. Então ele tem essa capacidade de ir no palco, levantar o público como vocês viram. Quando o cara quer ser um bom atleta, ser um campeão, ele tem que ser determinado. O menino pode ser até flexível e forte, mas se ele não tiver a força de vontade, ele não consegue. Assim como Vicente, Camila também pratica ginástica, mas escolheu a rítmica. Além dos benefícios físicos, o esporte também é uma forma de integração com as colegas de colégio. Os gurias todos me falaram que era muito legal e daí eu fiz uma aula experimental e eu achei muito legal também e daí eu resolvi fazer. Eu sempre falo para elas que elas têm que acreditar no que elas podem fazer. E treinar muito, 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 para que se conquiste cada vez melhor as coisas. Neste sábado, jovens talentos mostraram toda a sua habilidade na quarta edição do Festival de Ginástica do Estado, que reuniu em Porto Alegre mais de 200 crianças e adolescentes vindos de várias cidades. O FestiGin abre o calendário anual da Federação Gaúcha de Ginástica e premia os melhores atletas do ano anterior. Entre as modalidades estão a ginástica aeróbica, a rítmica, a trampolim e a artística. O festival também é uma forma de revelar novos talentos e preparar futuros atletas, já que o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais investe neste esporte. Quem garante é um ex-atleta olímpico gaúcho, que participou das Olimpíadas em Atenas em 2004. O Rio Grande do Sul está muito bem representado. Agora em março o Brasil realizou, por exemplo, o Pan-Americano Juvenil de Ginástica Artística. A gente tem aqui, hoje foi promiado já um destaque da modalidade, dois atletas da União que foram medalhistas no Pan-Americano. Então a gente tem atletas gaúchos já na seleção principal de ginástica, nas seleções de base também. Então o Rio Grande do Sul é historicamente um celeiro de atletas de destaque nacional. A Fundação Piratini assina amanhã o contrato entre a FM Cultura e a Rádio Luz e Alegria de Frederico Westphalen. A parceria tem como objetivo fortalecer, através de uma rede, a comunicação pública e a presença institucional da emissora estatal no interior do Rio Grande do Sul. O acordo prevê a veiculação do programa FM Cultura em Forma, transmitido de segunda a sexta-feira, das 9h da manhã às 6h da tarde, em oito edições diárias. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite pra você. Uma boa noite pra você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri